Desafio do chefe, oferecimento, macarrão Floriane, amor e tradição em sua mesa. Lisa, na cozinha, de quem cozinha. Miligram chefe, máxima resistência e absorção. Aqui na nossa cozinha do Vitrine Revista de hoje e quem me acompanha aqui para mostrar os dotes culinários é o Rafael Andréola. Olá Rafael, tudo bem, seja bem-vindo. Olá, tudo bem, obrigado. Primeira vez participando aqui com a gente do Vitrine, né? Primeira vez. Então tá, então me conta como que foi para você. Como que você ficou sabendo do nosso desafio do chefe? O que que te motivou a participar desse desafio? Eu fiquei sabendo por intermédio da minha esposa, né? No final das contas, ela acaba ficando um pouco mais em casa, então ela assiste bastante a Tarobá. E eu sempre comentei com ela, né? Eu gosto de cozinhar, eu cozinho em casa, né? Eu não sou o chefe profissional, nada. Eu cozinho em casa, lá para a minha família. Eu sempre comentei com ela, falei, ah, a hora dessa eu vou participar. Aí tem o desafio do hambúrguer lá, né? Aí, quando surgiu essa oportunidade, ela foi lá e me inscreveu. Aí ela veio com a notícia, falou, ó, já que você queria, tá lá, então vai lá e participa. Falei, ah, beleza, show de bola. Então você falou que não é chefe profissional, mas é o chefe da casa. É, em casa eu que comando as panelas. E o que que você mais gosta de cozinhar? Eu gosto mais de fazer churrasco, né? Então eu sou dali um pouco mais de carne. Mas eu tenho dois filhos pequenos, então não dá para ficar só comendo carne, né? Então você tem que se moldar. Então eu vim para essa parte de massa agora, eu gosto muito de fazer massa, eu gosto muito de fazer pão. E mais para dar uma mudada, assim, mas a especialidade é fazer carne. E isso, tipo, desde sempre? Alguém da família que cozinha? De onde tem esse gosto? Eu sempre tive referências, né? Então minha mãe sempre cozinhou em casa, minha mãe cozinhava fora, né? Minha mãe foi cozinheira do batalhão há um tempo. E então eu sempre tive referências de cozinha. Minha irmã mais velha cozinha, né? Sempre, até hoje, minha mãe cozinha. Então você já vem de família, minha avó. E minha mãe sempre me incentivou desde muito pequeno a cozinhar. Então ela saía com o meu pai, enfim, a gente morava no sítio, né? Então ela saía, ela falava, você é responsável do almoço. Não sei se ficava bom, né? Minha mãe não dá para acreditar muito, ela falava que ficava. Ela é suspeita, vem falar, né? É suspeita. Mas a gente sempre teve referências, assim, Eu sempre tive muita referência em casa de comida. Sempre cozinhou muito. Ah, então beleza. Então conta para a gente o que você vai preparar hoje aqui. Eu vou fazer hoje aqui, né? Um espaguete a la parisiense. Eu dei uma adaptada nele. O la parisiense original, ele vai ao molho bechamel. Eu optei por colocar o creme de leite, de caixinha mesmo, o comum, para ficar um pouco mais leve, né? Sim. E ser um pouco mais rápido. O bechamel, ele acaba demorando um pouco para fazer. E fiz alguma adaptação, né? O parisiense não tem cogumelo, então cogumelo é uma coisa que é muito mística ainda. O pessoal ainda não usa muito, né? Mas é um ingrediente muito bom de usar em natura. Então resolvi colocar, eu gosto muito. E mais uma adaptação. A minha versão do parisiense, né? Entendi. Então tem o teu charmin especial, que você falava sobre cogumelo. É engraçado. Tem alguns ingredientes, tipo camarão, o próprio cogumelo, que as pessoas têm um pouco de receio. E na verdade tem tanta receita que dá para fazer, que não é tão difícil, né? Sim. E dá para incluir. O cogumelo por si só é fácil de fazer, né? Então ele encaixa com tudo, para ele ser mais neutro. Então hoje eu usei aqui o champignon, mas você tem o champignon, você tem o parisiense, você tem o shiitake, são todos mais ou menos na mesma linha. É bem bacana. Então vamos lá, qual que é o nosso primeiro passo para a receita de hoje? É, o primeiro passo é que a gente vai refogar aqui o cogumelo, né? Vou pegar um azeite. Olha. Nosso óleo lisa. Então a gente vai refogar aqui o cogumelo, na hora que ele estiver bem douradinho. Deixa eu acabar tirando ele, deixa eu dar uma esquentadinha aqui. E o cogumelo como que ele, tipo, você compra assim? Você só cortou? Comprei em natura, eu só fatiei ele. Eu gosto de fatiar ele um pouco mais grossinho, mas você compra ele em natura mesmo. E... É muito bom de usar, eu gosto muito de usar. Nossa, o molho bechamel, ele é meio polêmico, porque ele é tão fácil de fazer e é tão fácil de errar, fazer. É, mas o bechamel, ele é um molho forte, né? Então, de novo, pelo fato de eu ter criança em casa, minha esposa é celíaca, então tem que cuidar muito com isso quando eu faço comida. Então eu procuro usar o que é mais fácil, o que tem mais à mão e o que é mais leve. Porque isso aqui é um prato relativamente rápido, né? Então, depois que tiver tudo pronto aqui, a coisa de 10 minutinhos aqui já está... Já está ponto de bala. Nossa, e como está surgindo agora, né? Descobrindo pessoas que têm problemas, desde lactose, com gluten, enfim, vários problemas nesse sentido. E começaram a surgir adaptações agora de todas as receitas também, né? Sim, é. Agora eu vou começar a adaptar, né? Então, você já tem hoje inúmeras possibilidades, né? Você tem leite sem lactose, você tem leite de aveia, que também dá para substituir tranquilamente. Eu faço direto essa substituição em casa, tiro o leite, coloco o leite de aveia, não atrapalha em nada. Então, eu acabo deixando a receita, querendo ou não, um pouco mais leve. Para quem tem esse problema, né? Quem é celíaca, quem tem problema de lactose, sabe que é complicado, né? É um problema sério também. E esse é um dos motivos de eu ter começado a cozinhar mais em casa. Já cozinha, comer fora, né? Eu não tenho problema, mas acaba que a minha esposa precisa, né? Você vai falar, necessidade faz habilidade, né? Foi o estímulo que você precisava, já gostava de mexer com a cozinha. Exatamente. Você falou que você não é chefe profissional. Não. Mas você, né? Enfim, amador, ele gosta de fazer em casa e tal. Mas o que você faz de... qual que é a tua profissão? É, hoje eu sou empresário, eu tenho uma empresa de plástico, né? A gente fabrica plásticos de ponta-gosto, fabricamos canudinho descartável, biodegradável. E a gente trabalha hoje nessa linha de fábrica. Então, sou gerente de operações lá. Ai, que legal, olha só, né? Várias profissões diferentes aí se unindo com o amor pela cozinha. Tá, e daí explica pra gente, né? A lata refogando. É, eu vou refogar o cogumelo, vou adicionar a cebola, vou reservar, vou colocar a manteiga, vou dourar aqui meu presunto cozido, né? Eu comprei em cubinho, acaba ficando um pouco mais bonito, né? Mas pode usar o fatiado mesmo, quem tem fatiado em casa pode usar o fatiado. Refoguei aqui na manteiga, vou adicionar o creme de leite, volto de novo o meu cogumelo e a cebola pra lá. Adiciono o tomate, deixa eu dar uma cruzadinha com a própria água do cozimento do macarrão e tá pronto. E há quantos minutos a gente diria assim o processo completo da tua receita? O processo completo é entre esquentar a água aqui do macarrão, né? Vamos pensar que você vai esquentar a água do começo, vai demorar no máximo aí 20 a 30 minutos. Pra fazer a receita completa. Pra fazer esquentando a água do macarrão, se tiver água quente é 10 minutinhos, até fazer o molho é rapidinho. Sensacional, então é daí hoje inclusive o Rafael vai usar aqui o nosso espaguete da Floriane também, então daqui a pouquinho já coloca ali. Então é o seguinte, aqui a cozinha do Vitrine é sua, pode seguir aí com seus preparados. E daqui a pouquinho a gente volta aqui pra conferir como que tá ficando a nossa receita de hoje, combinado? Combinado. Olha gente, que bonito que tá. A gente fala que a gente come com os olhos, né? Então, além do sabor, a apresentação que a gente sempre fala no desafio do chefe, no sou o chefe, todas as nossas competições gastronômicas aqui, a gente fala sobre isso aqui no Vitrine. Olha só que prato maravilhoso esse, gente. Antes de eu experimentar essa delícia aqui, que tá, eu falei, o cheiro está incrível, o aspecto está maravilhoso, eu estou falando como se eu fosse uma pessoa muito técnica, eu entendo super de culinário, super de cozinha. Mas antes disso eu quero saber, pra quem que você quer mandar os beijos e abraços, quem que tá te assistindo hoje? Eu acho que primeiramente agradecer todo mundo que tá assistindo, né? em casa, e prestigiando aí, né? Toda tanta Márcia, a gente já se conhecia antes. E agradecer a minha esposa, né? Ter me induzido... A culpada por você estar aqui. É, me induzido a vir, né? Eu fiquei bem feliz, assim, que ela fez isso. Pros meus dois filhos, né? O Theo e o Miguel. E pra minha mãe, minha avó, tá todo mundo me assistindo lá. Perfeito. Quer deixar o Instagram pro pessoal te acompanhar? É, eu não posso lá muita coisa de comida, né? Mas é Rafa Andreola o meu Instagram. Perfeito. Perfeito. Então a gente só seguir o Rafa lá pra conhecer um pouquinho mais da... E quem sabe ele não volta aqui pras nossas telas do vitrine, né? Amanhã a gente abre as inscrições, daí a gente vai ter a nossa final do Desafio do Chefe. E quem sabe teremos ele mais uma vez aqui. Agora já vou puxar aqui pertinho. Você pega um garfo pra mim, por favor, ali, os talheres. Vamos experimentar esse prato. Nossa, ficou muito bonito, hein? Muito bonito. Olha que coisa mais linda. Colorido. Vamos ver. Vou pegar um pouquinho da massa aqui. O que é queijo ralado em cima junto aqui? Tem. Hum, vou espetar aqui pra pegar esse aqui também. Vamos lá. Hora da verdade. Que eu sou, lembra que eu sou muito técnica na cozinha? Então agora eu quero ver. Vamos lá. Provado. Tá bom. Sem palavras, hein? Nossa, muito bom. O ponto do macarrão é um detalhe que a gente sempre comenta, né? É. Que é, enfim, tem gente que deixa ou passa muito ou deixa, pô, nossa, muito bom, muito bom mesmo. Além de bonito, está muito gostoso o seu prato. Parabéns e muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Quem sabe a gente não volta a se encontrar, então, na nossa final do desafio do chefe. Então, pessoal, amanhã começam as inscrições, teremos a votação, aliás, teremos o nosso último participante. Então, esse prato maravilhoso aqui que o Rafael fez pra gente hoje, os outros pratos que foram apresentados essa semana, você pode acessar lá no nosso Instagram, que é o arroba vitrine em revista ponto oficial. E aí, por lá, você vai acompanhando tudo o que acontece e fique atento pra participar também da votação. Rafa, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu, da oportunidade. Imagina, vitrine em revista de portas abertas aqui pra você também. Obrigado. Pessoal, encerramos por aqui, então, o nosso vitrine em revista de hoje. Amanhã, sexta-feira, sextou, temos mais atrações, mais receita gostosa na cozinha. E você é nosso convidado, então. Amanhã, a partir das duas horas da tarde, eu te espero aqui na telinha do TV Terobá com o nosso vitrine em revista. Então, até lá. E aí